Saudações pessoal, boa tarde E aí galera, tamo na garupa de uma Z750 Nosso amigo Julião tá com a gente, dando uma carona pra gente Pô menino, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa com a albina? Sim e não galera Na verdade aí a albina... É... A rabeta original da albina morreu galera Quebraram o rabo da albina galera Cortou o rabo fora galera Por algum motivo inexplicável galera Não tem como inexplicar, ninguém bateu na rabeta A rabeta simplesmente apareceu tombada Não totalmente, ela apareceu pendurada dos 4 parafusos de fixação 3, tava estourado Não sei se alguém forçou, se alguém foi descer de outra moto em algum lugar, bateu o pé Eu só fui perceber saindo pro rolê Aí odiamos o rolê logicamente Agora a gente tá indo buscar nosso eliminador de rabeta, ok galera? Nosso suporte da Oxy Vamos voltar ele Obviamente não vamos comprar a rabeta original Primeiro pelo preço E já que a gente já tem o eliminador, vamos ficar com ele Beleza galera Então a albina vai voltar a ter o eliminador da Oxy Compramos lá no tiozão E... opa Agora a gente tá indo buscar O nosso... o nosso eliminador Parava a moto no shopping No shopping Porque a gente tava perto da marginal Pra não ficar vibrando muito com a moto O perigo de andar, cair a rabeta inteira Não faz arte Não faz arte velho Fez arte Então é isso galera A gente tá indo buscar o suporte Vai cair um toró galera Vai cair um toró Tá filmando aí também, Julião? Não Não? Tirei Você tirou Putz Então galera Então o Julião tá quebrando o galho Tamo indo buscar o suporte lá Que a gente já tem Tamo aqui nas perdizes E iremos buscar o suporte Beleza? Então é isso galera Mais um olê que não aconteceu Tá bem errada essa Z Tá bem errada Né moço? Você não deu oi pra moço ali Pô cara Assim é foda Então se você quiser Você pode virar aqui pra esquerda Pode ser na outra também Você que sabe O que for mais fácil A gente vai virar pra direita Na outra Eu te aviso Esse é o Julião É isso aí galera A gente vai cortar por aqui Tamo chegando pra buscar Daqui a pouco tem mais Isso O cara não precisava ter Nesse finalzinho pra trás Ele foi na sacanagem mesmo É reto É reto Cuidado das ladeiras Não mata nós Tem muito vídeo Pra postar no YouTube ainda E é isso aí galera Pode subir Mas devagar Nem ver mano Não Nem ver mano Olha que viado Desculpa aí galera Acaba escapando Sabe como é que é E é isso aí galera Vamos cortar por aqui Forte abraço Valeu Tchau Tchau